Alô? Vem tirar meu short, vem, vem, vem tirar meu short Pra ficar com você, essa noite eu dou pilote Pô, não dá, amor, tô trabalhando agora Vou te fazer homem, hoje tu vai aprender a chupar a buceta grande Mas cê sempre fala isso, aí quando eu chego aí cê fica de frescurinha Mas cê tá falando sério mesmo, hoje vai ter Eu acho que hoje eu vou dar uma marretada violeta Eu vou, calma aí mozão que daqui 10 minutos eu tô aí com o ferro da grossura de um pescoço de um abestruz Pode entrar Oxi, não foi Henrique Ô patrão, a minha mãe... a minha mãe tava em casa Ela foi descer a escada, tropicou, bateu a cabeça, quebrou a coluna e a cravícula Meu Deus Henrique Ela tá toda insanguentada lá no chão, conseguiu ligar pra mim e cobrar Me pediu pra me resgatar ela, antes que seja tarde demais Aí eu me pedi pro senhor, se eu posso lá salvar minha mãe da morte Meu Deus, claro que sim Henrique, pode hein, vai logo, antes que seja tarde demais O senhor deixa? Obrigado, senhor Que Deus te ajude, te ilumine, sei Meu Deus, que culpa em coma Cheguei, cheguei, já tira a roupa já, Marival Já tira a roupa já, que hoje o bagulho vai ser perfeuoso Não, amor, assim não Fala uma coisa que você tem vontade de fazer comigo Fala que gosta de mim Diz que me ama Amor, não, não é assim Seja romântico comigo Mulher que me desce na ponta do pé Normal, ela suga a cabeça Salsicha Também não vou fazer nada Ah, mas você falou assim que quando eu chegasse aqui, a gente ia trepar Ah, você não sabe ser romântico Ah, que porra de ser romântico Que palhaçada é essa? Grita, minha filha Ah, tia amor, você foi romântico Caraca Então, ó, eu já fui romântico, já falei com seu pai, já fiz essa homenagem pra você Cucucu Agora vamos marretar É que eu tenho uma coisa pra te dizer Fala Tô menstruada A novinha quer meter Bem gostosim Bem gostosim Mas ela tá menstruada Vai ter que me dar alcoos, 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 alcoos Vai ter que me dar alcoos, 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 alcoos Vai ter que me dar alcoos, 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 alcoos Ah, não amor Você sabe que eu não gosto dessas coisas E eu não vou dar meu anel pra você Se você quiser, a gente fica aqui conversando Falando nossos sentimentos um para o outro Vai, vai pra puta que eu pariu Vai, 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 vai pra puta que eu pariu Vai, vai pra puta que eu pariu O dinheiro acabou O amor subiu Vai, vai pra puta que eu pariu Vai, 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 vai pra puta que eu pariu Vai, vai pra puta que eu pariu O dinheiro acabou O amor... Opa, com licença? Entra, entra, por favor Alô? E aí, cara, o que aconteceu? Como é que tá sua mãe? Ô, chefe, minha mãe tá muito mal, cara Minha mãe foi internada, você acredita? Eu tô aqui no hospital Esperando ela sair da UTI É mesmo, cara? Nossa, que triste, hein? Calma aí, rapidinho Oi, filhão Ô, chefe, me perdoa, chefe, por favor, chefe, me perdoa Que eu tava passando mal, eu vim pro hospital aqui Me dá mais uma chance, por favor Você quer mais uma chance? É... Mano, vamos estourar o botão de like aí, mano Deixa o like aí, pra mim ver que vocês gostou do vídeo Pra mim postar outros vídeos Compartilha também, pra dar aquela moral, aquela ajuda pro canal Que esse vídeo deu um trampo pra fazer, cachorro Me segue no Snapchat, que eu fiz novo Tô postando várias merda lá É Henrique Nemes 12 As próximas perguntas do Pergunte ao Nemes Eu vou pegar do Instagram Então, pra quem não me segue, tá aparecendo aqui Arroba Henrique Andelani Nemes Me segue lá, pra quando eu postar, você comentar o seu desafio muito louco lá Então é isso aí, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já sabe o que fazer É nóis, tamo junto E até o próximo vídeo Beijo, valeu